A informação é que houve a condição no Conselho entre o motaxista e que ele acabou prestando queixa, porque a informação é que ele teria sido conduzido por uma situação que aconteceu na Avenida do Centenário, por volta das 11 da manhã de hoje, o Sandro e o motaxista, a gente vai falar com ele a respeito dessa situação, porque a informação é que, segundo o agente de trânsito, ele teria desacatado, o motaxista teria desacatado o agente, e é por esse motivo que ele acionou a Polícia Militar. O que realmente aconteceu hoje, por volta das 11 da manhã, quando você estava estacionado ali na Avenida do Centenário, Sandro? Eu estava parado, próximo às duas farmácias, na Avenida, na rua Cristino Bocaiuba, e o agente de trânsito parou de forma grosseira em frente à farmácia do trabalhador, e imediato ele guinchou a moto do senhor. Eu, como cidadão, tirei a fotografia dele da forma que ele estava agindo com o senhor, que ele não procurou nem conversar com o senhor, já foi jogando a moto em cima do guincho. Quando ele presenciou o que eu fotografei, ele veio na minha direção. Não se identificou, não falou nada, a questão foi que ele falou, sua moto está retida. Eu estava em cima da moto, eu estava saindo com a moto. Falei, qual o motivo? Sua moto está retida. Sua moto estava no local irregular? Minha moto estava parada, próxima à farmácia. E uma placa lá informando que seria um local irregular? Não. Eu paguei a zona azul quando estava parada, eu dei um comprovante, eu paguei a zona azul quando estava parada, eu estava comprando, mas eu ia estar parada, eu ia trabalhar tudo. Então eu paguei por aquele espaço, eu dei um comprovante de pago, ela me notificou, eu paguei enquanto eu estava esperando a minha esposa saída da farmácia. E nesse tempo, ele só veio até mim, na realidade, porque eu fui para ver, ele se sentiu indignado, porque anteriormente vários agentes de trânsito foram sendo notificados, motopatistas, cidadãos de trânsito, sem sequer cometer infração. Então ele sabe que a população hoje está de olho nessa questão das injustiças que alguns agentes estão cometendo. Então ele já veio dizendo, sua moto está retida. Eu plantei qual o motivo, desci da moto, qual o motivo, sua moto está retida. E não falou mais nada. Eu apresentei meus documentos. Qual o motivo que você vai apreender minha moto, sua moto está retida. Ligou a polícia militar, informou que eu tinha desacatado ele. Eu não xinhei, não agredi ele. Eu tenho vídeo que a população gravou, dizendo que eu xinhei, porque eu não desci. Eu vi uma viatura da polícia militar como se fosse um emiliante cometendo uma infração grave, entendeu? Então, passando esse transtorno desde 11h30. Estou aqui até uma hora dessa. Então eu peço que o secretário taxado como marginais, porque hoje a gente, depois da regularização, a gente tem uma visão da população melhor, mas a questão dos órgãos que dava a fiscalizar, eles desacatam muito a partir. Não nos respeitam, principalmente eu. Não senti respeitado, com uma moto regularizada, com todos os documentos que eu fui achado como um cidadão irregular, sendo postulado todos os documentos, todos os documentos em dias. Qual o motivo? Eu gosto de dias pagando a Zona Azul, pagando a Zona Azul por estar parado, e mesmo assim, a moto seria mentira. Eu gostaria de uma posição, a parte do secretário, qual a posição desse viadinho, essas atitudes que eles vão tomando, os motoxistas que estavam lá. Tá certo, então Vitor Ribeiro, depois você observa que realmente um grande número de motoxistas se concentra, eles que estão aqui desde as 12 horas da manhã, desde a condução que aconteceu com relação ao motoxista Sandro, e eles já estão liberados agora, já no finalzinho da tarde, e da delegacia, eu não aposto a ter sido ouvido pela delegada platonista, e agora eles aguardam realmente a posição por parte da Secretaria de Transporte e Trânsito do município.